Monteiro, quer continuar a gritar Colinho ou... Já não vale a pena? Colinho! Eu gostava de saber, ele chegou aqui como? Se ele só se vê que era quem? O que é que quer dizer com isso, Joana? Não sei, o Colinho é as brincadeiras que ele faz, diz que é brincadeira, que é brincadeira. O que eu sei é que ele está recalcado com alguma coisa, não quer assumir. E pronto, e usa a brincadeira para exprimir-se. O que é que quer dizer com o Colinho, Francisco? Oh, Cristina, lá está, mais uma vez. A Joana está aqui. Não me pode ver à frente quando eu começo com estas brincadeiras. Eu já expliquei. Isto não é nada contra a Joana. Se fosse o Francisco Balo ou a Jéssica, era exatamente a mesma coisa. Eu exprimi-o em confessionário, eu exprimi aqui perante toda a gente. Teve a ver com o método de seleção, não tem a ver com a pessoa em si. Só que a Joana fica toda ressentida comigo. A Cristina perguntou-te, Colinho, porquê? Responde. Estou exatamente a explicar isso. Enquanto tu tiveses essas reações para comigo, eu vou continuar a ter estas brincadeiras. Porque realmente tu ficas ressentida sem motivo nenhum. Ai, oh Francisco Monteiro, tu estás a brincar, a gozar com a minha cara, à minha frente, à frente de toda a gente. E tu queres que o olho para ti e que me ria para ti. Falas tu, Valor. Eu já te expliquei exatamente o meu problema relativamente a este assunto. Nunca foste tu. E sempre que falamos do assunto, tu ficas assim comigo. Oh Francisco Monteiro, dizes que não era eu, era o método de seleção. Mas depois há imagens que tu a dizeres que os amiguinhos escolheram não sei quem. Exato. E depois há o colinho e há a brincadeira não sei o quê. E tu vens aqui dizer que... Colinho dos amigos. Colinho dos amigos. Ah. Então. Colinho dos amigos. Até ao final estás ressentido com o quê? Com o método que foi usado ou por eles terem escolhido o meu nome? Enquanto continuas ressentida com a situação, eu vou continuar a brincar. Márcia, ficou-me muito feliz que a Joana não tivesse ganho? Viu-se. Sim, estava feliz por ela. Sim, sim, fiquei feliz por ela. Também gostava de ter ganho, obviamente, mas a minha escolha foi sincera quando tive que escolher entre a Joana e o Francisco Monteiro. Para mim ele também era merecedor daquele passo, sem dúvida nenhuma. Mas naquele momento sentia-me melhor. Pronto, escolhi o nome da Joana e foi assim, segui-me o coração. Até hoje tenho novidades para vocês. Há outro, diga lá. Já digo. Ai.